Acho que esse é um ato de debate, a gente está aí para discutir. Como eu fui o primeiro a falar, eu acho importante entender as duas principais críticas gerais que a gente faz ao proibicionismo. O proibicionismo, que é essa forma que o mundo, de maneira geral, com as convenções internacionais desde o século XX, passou a tratar algumas substâncias e de que maneira? A partir da sua proibição, da negação da sua existência. Ela escolheu algumas substâncias para fazer isso e não outras. Outras até foram incluídas naquelas que nem seria feito nenhum tipo de controle, como o álcool. Algumas foram regulamentadas para uso médicos e outras foram completamente proscritas. E o modelo para isso são três das substâncias mais famosas tidas como drogas. Quando a gente fala drogas, no Brasil a gente pensa em duas principalmente, maconha e cocaína, agora o crack. versão fumável da cocaína e no mundo a heroína e os opióides. O proibicionismo tem dois grandes equívocos, dois grandes absurdos principais. O primeiro, e é o primeiro mesmo porque eu considero mais importante, depois a gente pode até discutir isso, é a ingerência indevida dos estados na tutela do corpo, o que indivíduos adultos podem ou não podem fazer com o seu corpo. É a ideia de que você tem que proteger as pessoas dos seus próprios atos, dos seus hábitos. Essa ideia equivocada do proibicionismo, ela não só criou uma ingerência indevida, como ela causou o afastamento dessas pessoas do possível tratamento, ajuda ou informação que elas podem ter quando consomem essas substâncias. Então, esse é o primeiro nível do equívoco proibicionista. Eu digo que ele é o primeiro por quê? Porque ele não está... a gente não pode colocar o fato de que agora vem o segundo equívoco, que a guerra às drogas fracassou, pelo simples fato de que, bom, então se ela tivesse dado certo, ela estava correta. Não, ela está equivocada nos seus princípios. Esse é um princípio injusto, autoritário, de lidar com o consumo de substâncias. Se pegar o exemplo da maconha, estão milenarmente associadas a diversas culturas. Então, você simplesmente apostar que você vai eliminar esse consumo, e desejar eliminar esse consumo, é um pressuposto equivocado. Obrigado. Obrigado.